Música OUP, Corporação Musical da Palestina Data de fundação, 16 de 4 de 2011 Endereço, rua direita da Palestina sem número Cidade, Salvador Presidente, Valteir Santos Menezes Vice-presidente, Flores Valdo Sacramento Júnior Regente, Valteir Menezes Mó, Ivan Paulo dos Santos Tem um trabalho coletivo em seu pelotão coreográfico Histórico, campeão baiano invicta pela Likibamba 2013 E pela CBFFB em 2015 Entre outras colocações dos campeonatos decorrentes Mensagem, agradecimento todo especial A essa nova formação da FONUP A cada um que nunca desistiu E a todos que acreditam que a música pode transformar pessoas Os fracos não tentam Os covardes desistem Mas são os fortes, conquistam com vocês Para vocês, fanfarra musical da Palestina FONUP Enjulcamento Vá, 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 Vá Vamos lá. 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 Vamos lá.